A CIDADE NO BRASIL 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 Sempre gostei muito de LGBT, sempre gostei muito de super-heróis, histórias, acho que eu percebi que eu gosto da área de comunicação e, especificamente, de audiovisual por conta das histórias. Sempre gostei de ouvir, ler e assistir histórias, histórias diversas, até hoje. E aí, poxa, para que área que podia me envolver? Descobri a área da comunicação, em princípio, como jornalista, também para contar histórias. Foi aí que você descobriu que queria produzir, em vez de ser só consumidor. Eu comecei a produzir, obviamente, minhas histórias no âmbito jornalístico, acho que a primeira faculdade foi o jornalismo, e produzia minhas histórias, que eram as matérias, mas chegou um momento que era pouco. Eu até gostaria de ter escrito para quadrinhos, mas eu não tinha muitas manhas. E na minha época, tanto na época de faculdade, quanto na época mais novo, adolescente, não existia tanto incentivo nessa área. Por sinal, acho que eu sofri bullying, alguma coisa que eu pague, nerds, na época em que eu era mais adolescente, eles não eram bem vistos. Então, existia uma certa resistência, tanto social, que acabou virando uma resistência minha. Falando em preconceito, hoje em dia é uma época boa para ser nerd. É, eu acho que é. Eu sinto até inveja dos mais novos, né? É gostoso, tanto é, acho que é uma época interessante. O senhor. Uhul! Aê! Ô, Edmondo! Tem um pouquinho de gelade aí para emprestar um pouco? Dá um... só um negocinho para dar umas berita aqui? Não tem. Porra, você também não ajuda nada, hein! Vou te falar um negócio. Desculpa, viu? O quê é isso? Voltando à entrevista, O senhor se interessa mais pela área de vídeo, jornal impresso, qual que é a área que você mais gosta? Pelo áudio, vídeo ou impresso? No jornalismo, eu me envolvi muito no jornalismo impresso. Um pouquinho por conta das oportunidades que na época em que eu estava terminando a faculdade me foram dadas. Então, acabei me envolvendo com jornalismo impresso, revista e um pouquinho de assessoria de imprensa. Mas ainda ficava com gostinho da TV. E não sei se telejornal, mas talvez programas de entretenimento, falando daquilo que eu gostava. O senhor chegou a ter um programa? Então, há 10 anos, eu morava em Jundiaí ainda. E uma emissora local, na realidade no canal comunitário, eles estavam, na época eu era coordenador do curso de jornalismo e publicidade em uma faculdade em Jundiaí. E nós havíamos montado um estúdio de rádio e TV. Só que nós montamos metade do estúdio. Faltava parte dos equipamentos e o dinheiro acabou. E, por sorte, uma coincidência muito grande, o meu cameraman, ele trabalhava numa agência de publicidade que havia ganho os direitos de reproduzir esse canal comunitário. E eles não tinham o estúdio, mas tinham dinheiro para o resto dos equipamentos. Na realidade, foi um casamento legal. Junto útil, a vontade, a fome, a vontade de comer. Aí a gente fez um acordo e a gente conseguiu colocar não só o estúdio funcionando para os meus alunos, como a gente conseguiu lançar esse canal comunitário. E, por conta desse canal, o então diretor do canal, ele me ofereceu um espaço. Ele falou, professor, você tem umas ideias legais? Você não está afim de montar um programa? Em princípio, eu pensei num programa jornalístico mesmo. Mas você precisa de uma estrutura muito grande. E uma segunda opção, que eu acho que foi uma das melhores, que era um sonho que eu tinha, que era falar um pouquinho de cinema. Ou melhor, eu acho que eu pensei num programa, talvez não fosse um programa perfeito sobre cinema, mas um programa aos moldes que eu gostaria de assistir, de ver na TV e nunca tinha visto. Aí fiz uma pauta, um roteirinho, muita pesquisa. Eu acho que a gente, quando é da área, esses nerds, que a gente fala dos nerds hoje, a gente gosta de um pouco de tudo. Então, eu sempre colecionei vídeo na época, e depois do DVD, sempre gostava muito de cinema, de história em quadrinhos, de rádio, televisão. Sempre fui muito ligado em documentários, e principalmente história sobre rádio, TV, cinema no Brasil. E eu falei, pô, eu tenho um material legal, que dá para a gente ocupar. Conheci a equipe técnica da emissora, e eu acabei escrevendo um programa piloto, e esse programa piloto viraram 43 programas, isso há 10 anos. Durou dois anos e alguma coisa. Foi uma experiência muito interessante. Eu apresentava, eu escrevia, eu, de vez em quando, editava, enfim. Se o senhor fosse fazer um programa agora, se der, se eu fizer isso... Peraí, vou perguntar só um pouquinho aqui. Edmundo, você viu uma gracinha que estava passando por aqui? Já foi embora faz tempo. Que isso, você nem falou para ela ficar mais um pouco. Podia ter agitado, né, um pouquinho aqui. O povo faz festa na nossa casa. Que, ô galera, ela foi embora, rola. A gente tem que aceitar. Que isso, cara. Acho que dá para dividir casa, né? Ô, meu Deus, o cara me invoca e depois fica reclamando. É foda. Ele está aqui ainda? Está aqui. Está há três horas de produção. Dá uma água para o moço. Continuando. Aproveitando que o senhor entrou nessa parte do cinema. Certo. A produção nacional. Como que o senhor classifica... Nós, brasileiros, é muito, eu acho muito artesanal, né, o nosso cinema. Hoje, menos do que há 15, 20, 30 anos, né? Vamos pensar no seguinte. Nós temos uma produção nacional, por incrível que pareça, desde o final do século XIX, começo do século XX. Logo que o cinema começou a estourar, na Europa e nos Estados Unidos, alguns brasileiros já compraram equipamento de filmagem, já começaram a comprar alguns rolos de filme e já começaram a tentar o cinema. Mas, no início, o cinema nacional foi muito documentário, documental. Primeiro porque não tínhamos técnicos, roteiristas, escritores, pessoas que pensassem um pouquinho, e, efetivamente, a linguagem do cinema, que era nova também, no mundo todo. Mas nós não tínhamos acesso a alguma literatura ou já algumas técnicas que estavam surgindo principalmente na Rússia e na Europa e, posteriormente, nos Estados Unidos. Então, o nosso cinema era assim. Chegava-se muito filme norte-americano e europeu para nós assistirmos. Estou falando isso por volta de 1910, 1920. E nós acabávamos copiando essas estruturas. Mas essas estruturas ainda não eram nacionais, não eram brasileiras. Eram estruturas praticamente copiadas dos europeus e dos norte-americanos. Só mais adiante, e um pouquinho, né, na época da chanchada... Uh! Peraí, peraí! Tem 50 conto aí para emprestar? Ah, não, produção. Agora eu consigo. Peraí, não! Ô, não quer emprestar, não! Vem aqui. 15! Ah, que brinca! Quero cá! O que é o meu isol? Agora eu vou resolver essa treca! Peraí! Ah, que brinca! Peraí! Depois empresta-se coisa curta! Então vê se tem bosta! Acho que é só isso, professor. Ok! Muito obrigado, professor, pela sua presença. Fique à vontade. Mais ainda, né? Esse monstro eu vou me livrar dele aí. Valeu o papo, hein? Muito obrigado, professor. Um abraço pra vocês. Bem-vindo. Bom, é isso. Se você está assistindo pelo YouTube... Ai, cansei. Se você está assistindo pelo YouTube, deixa o seu like, compartilha aí com seus amigos, seus inimigos. E esse foi o nosso show no quarto de hoje. Muito obrigado. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.